O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum no mundo e o mais frequente entre as mulheres. E apesar de ser uma doença com boas chances de recuperação, no Brasil a taxa de mortalidade ainda é elevada se comparado aos países mais desenvolvidos. Mas afinal, o que é preciso para que o tumor seja diagnosticado a tempo? Quais são as práticas que ajudam na prevenção desse câncer? E ainda vamos falar sobre reconstrução mamária. Você vai ver que mesmo quando é necessário fazer a retirada total da mama, é possível resgatar a autoestima, a sexualidade e a alegria de viver. Quem conversa comigo sobre o câncer de mama é Mônica Travassos. Ela é mastologista e diretora da Sociedade Brasileira de Mastologia. Tudo bem, Mônica? Tudo bom, Marcelo. Prazer te receber aqui no Ligado em Saúde. Prazer todo meu e estar com o pessoal todo para saber um pouquinho mais sobre câncer de mama. Isso aí, eu quero começar te perguntando, Mônica, a respeito das estimativas ainda para esse ano de 2011. Como é que são os dados relacionados ao câncer de mama no Brasil? Não é muito incentivador, não. A gente sabe que hoje em dia está aumentando cada vez mais o câncer de mama e principalmente no Brasil. É estimado em torno de 11 mil mortes por câncer de mama ainda nesse ano e em torno de mais de 40 mil casos vão ser ainda descobertos de câncer de mama. Então, é uma estatística triste a se pensar pela taxa de mortalidade, que a gente ainda não conseguiu reduzir. E que, como eu falei lá no início do programa, em relação a outros países é ainda elevada. A gente está numa situação ainda não tão boa. Não. E a grande realidade, em se descobrir, não é o problema. O grande problema é a taxa de mortalidade. Então, descobrir, a gente está no parâmetro do primeiro mundo. Mas em tratar, a gente está lá para baixo. Mônica, eu queria saber também, ainda nesse inicinho, em relação aos fatores de risco, hábitos prejudiciais que podem contribuir para o aparecimento de um câncer de mama. Quais são? Bem, Marcela, na grande realidade, você não previne o câncer de mama. O que a gente acha numa fase precoce, ou seja, seria uma prevenção secundária. Então, para você se tornar bem e conseguir, como se afastasse um pouco o câncer da sua vida, isso é levar a vida tranquilamente. Boa alimentação, atividades físicas, tentar levar uma vida menos estressada. Não é claro que você vai viver como índio, mas você vai conseguir conciliar aquela vida do índio à sua real estrutura, para não se estressar tanto. Quer dizer isso? Porque existem hábitos que realmente são bastante prejudiciais. Com certeza. E podem te deixar mais suscetível, né? Por exemplo, o tabagismo. Tabagismo, na grande realidade, ele não vai te propiciar o câncer de mama, mas sim ao câncer de pulmão. Mas ele pode arrolar outros tipos de doença, tipo uma mastite, uma infecção na mama, de reincidência, de recidivante, que dá abscessos e isso causar um desconforto para a mulher também. Mas no tabagismo em si, não vai interferir no câncer de mama. O tabagismo, ele é prejudicial em tudo que é área, mas no que se tange ao câncer de mama, ele não vai influenciar. Excesso de álcool? Álcool, sim. Álcool, sim. Porque o álcool é metabolizado no nosso fígado e isso pode elevar o nível de estrogênio. Então, com o nível do estrogênio aumentando, você propicia um aparecimento de tumores, dentre eles os malignos. Certo. E existem pessoas também, né, Mônica, mulheres que têm um fator genético aí nessa história. Não é isso? Que podem deixá-las mais suscetíveis. Sim. É hereditariedade. A hereditariedade, na realidade, não é o maior número, não é o maior porcentagem que a gente encontra. Na realidade, está entre 5% a 10% dos cânceres de mama descobertos. Então, 90% dos casos, eles são esporádicos, ou seja, não tem relação nenhuma com o fator hereditário. Tem muita mulher que às vezes chega ao nosso consultório falando assim, mas eu não tenho nenhum caso de câncer na família e de repente eu estou com isso. Não tem nada a ver. 90% são referentes à esporadicidade, ou seja, não tem nada a ver com hereditariedade. Agora, tem entre os 5% e 10% que são fatores hereditários, que a gente tem que ficar em cima e tem que explicar quais são as medidas aí sim preventivas para um bom tratamento. Certo. Mas pelo que você está me trazendo, a gente falou de alguns hábitos e tudo mais, essa questão da hereditariedade, essa outra fatia que seria esse outro 90%, então é bastante aleatório. Muito. Ainda que essa mulher, de repente, se alimente muito bem, não tenha uma vida sedentária, ela também pode ser uma vítima do câncer de mama. Pode. 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 E por isso que há necessidade, porque quando a gente chega na faixa etária dos 40 anos, começa a ter uma revolução no nosso organismo, principalmente hormonal. Então, com isso, com essas decadências hormonais, você começa a ter um envelhecimento da mama. Esse envelhecimento é aí que se propicia alguma doença e está aí você conseguir diagnosticar. Quer dizer, a idade também é um fator de risco. É. Certo. Mas também é possível, existem casos de pessoas novas, meninas novas, que desenvolvem câncer de mama. A gente tem um exemplo aqui. É a história da Fernanda. Vamos conhecer. Um dia em casa, simplesmente, eu toquei na mama e senti que tinha um carocinho diferente. Como eu já tenho um histórico familiar, então, assim, não deixei passar muito tempo. Imediatamente, eu comecei a fazer uma procura por médicos para fazer o exame. No dia que eu fiz uma ultra, uma simples ultra, só para realmente identificar o tipo de caroço, enfim, foi o dia que eu descobri realmente que eu estava com câncer. Antes de biópsia ou qualquer outro tipo de exame mais específico, a gente já sabia que era. Eu já saí dali sabendo que era um câncer de mama. Exatamente nesse dia, foi difícil, assim, porque eu já tinha tido o histórico da minha mãe. Ela teve, eu tinha três anos atrás, antes de eu descobrir, na verdade. E ela acabou falecendo com 49 anos. E, assim, o mesmo tipo de câncer. Quer dizer, na verdade, eu não sabia exatamente. Era um câncer de mama também. Mas, é claro que veio na cabeça imediatamente, poxa, eu vou ter igual a minha mãe, vou acabar morrendo igual a minha mãe. Passa pela sua cabeça. Então, nesse dia, realmente, foi o pior dia. Foi o dia que eu chorei o dia inteiro, até, assim, eu não sabia o que fazer. Fiquei sem chão, sabe? Mas, enfim, no dia seguinte eu já acordei, iniciando a busca pelos médicos. Em seguida, comecei o tratamento. Eu fui bem rápida. Eu acho que esse processo, você ser rápida, assim, ajuda muito para você não estender muito o diagnóstico. Fiz a cirurgia, a mastectomia. Tive que fazer radioterapia também. E acabou que finalizei fazendo a retirada da outra mama também, por um histórico familiar, com risco de ter na outra mama. Foi um ano de sofrimento, mas, depois disso tudo, eu acabei engravidando. Então, acho que foi um presente, depois de tudo que eu passei, agora, esse presente maravilhoso. Depois do câncer, eu acho que você aprende a viver novamente. Então, dá mais valor aos amigos, à família. E viver cada momento da sua vida, assim, mais intenso. E ser feliz. Acho que é isso. Aproveitar ao máximo a vida agora. Tá aí, a Fernanda, com 32 anos, descobriu um câncer de mama, né, Mônica? No caso dela, tinha o fator hereditário, ela conta da mãe. Mas, de qualquer forma, passar por esse diagnóstico novamente, ainda mais depois de ter passado pela mãe, né, pela morte da mãe, um diagnóstico de câncer tão nova. Qual o impacto? O pior possível. Você acaba com tudo, com todo o futuro que ela predestinou para ela. A grande realidade é que o câncer é uma estigmatização. É a estigmatização que a morte está cada vez mais perto de você. E o pior, ela está perto e de uma maneira horrorosa. Você vê, a pessoa pode, num tratamento desse, vir a perder o cabelo, a pessoa vai perder a mama, ela vai perder a sexualidade. E se a gente parar para raciocinar, ela estava iniciando uma vida com o marido. Então, ela nem pensou em filho. Então, na grande realidade, ela teve o brinde, entre aspas, depois de ter engravidado. Então, isso tudo realmente mexe. Quer dizer, a minha vida parou aqui. Por quê? Porque o câncer é estigmatizado. Porque, por muito tempo, a gente chegou a falar, olha, você está com câncer? Você vai morrer. E não é assim. A gente tem várias maneiras, principalmente, de devolver a autoestima da mulher ser mulher e ela saber se valorizar. Isso é o mais importante. Agora, o chorar, a pessoa tem que chorar. Para saber que, depois desse choro, vai ter a valorização. Ela procurar e saber, aí sim, solucionar o seu problema. Que é isso que tem. Você tem que saber que o câncer você tira e você resgata a sua saúde. E ao resgatar a sua saúde, você está resgatando a sua vida. Tanto resgatou que ela teve o filho depois. Presente, né? Presentão. Agora, tira uma dúvida aqui. No caso dela, ela mesma sentiu esse tumor, esse nódulo, né? E foi buscar um diagnóstico. Agora, o autoexame, a gente não ouve mais tanto falar, né? Antigamente tinha aquela campanha massiva em relação a ele. O que mudou? Não é mais indicado? Não, não é mais indicado. Você pode fazer o autoexame esporádico. A mulher tentar saber o que está passando na mama. Mas a grande realidade é o seguinte, Marcela. É que passava para a mulher a responsabilidade do diagnóstico. Então, ela já botava a mão na mama com medo. Não sabia o que ia encontrar. E se encontrasse, era um desespero. Então, por muitas vezes, ela estava debaixo de um banho, como manda fazer. Passava a mão, encontrava que era o nódulo, já ficava em desespero. Dali ela saia desesperada, não ia trabalhar. Por que isso acontece? Você vê a estigmatização do câncer chegando ali, você está perto da morte já era. E na grande realidade, a grande maioria detectava alguma coisa que não tinha nada a ver. Por falha de conhecimento da mama. Então, isso aí não ajudou muito. Pelo contrário, muitas não conseguiam nem examinar a mama. Então, não ajudava. Agora, por outro lado, também não é proibido você fazer uma auto-palpação, né? Não, não é. Porque, por exemplo, tem um dado interessante do Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama, que aproximadamente 65% das mulheres identificaram o câncer de mama por acaso. Assim, apalpando a mama é apenas 35% fazendo o auto-exame. Quer dizer, é importante você se tocar, né? Mas você não é obrigada a isso. Você não precisa ter uma técnica para isso, né? Você precisa se conhecer, na verdade. É o autoconhecimento. Você fazer o auto-exame sugere que você tenha a responsabilidade de encontrar. E quando você não encontra, o que acontece? Você desdenha. Então, eu não tenho nada. Se eu desdenho, eu não vou ao médico. Se eu não vou ao médico, eu não vou fazer uma mamografia. Daí... Tá certo, Mônica. O Ligada em Saúde volta já já falando sobre reconstrução mamária. A gente mostra quais são as técnicas disponíveis hoje em dia e a opinião de quem passou pela cirurgia. É depois do intervalo. Eu estou hoje com a mastologista Mônica Travassos. A gente conversa sobre o câncer de mama. O tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Mônica, a gente assistiu ao depoimento da Fernanda, né? No bloco anterior. E ela falou um pouquinho sobre tratamento. A gente ainda não entrou nesse assunto. Qual é o tratamento? Quais são os tratamentos para o câncer de mama? Bem, o tratamento em si gira em torno da cirurgia. Da cirurgia, quando a gente pega literalmente o tumor, a gente vai saber a biologia molecular desse tumor, a histologia, e com o esvaziamento ou não da axila. A gente vai saber o prognóstico que esse tumor vai dar para a paciente. E daí, a sequência do tratamento. Quer dizer, as chances desse tratamento. Exatamente. Você conhece as características desse tumor. Tudo, tudo, tudo. Para poder adequar bem. Hoje em dia, é uma terapia mais relacionada ao alvo da doença. Antigamente, isso se protocolava. Está com câncer de mama, tantos centímetros, está com a axila comprometida, ou seja, com o tumor indo para a axila, e está com alguma metástase. A gente fazia um tipo de tratamento. Hoje em dia, não. A gente procura cada vez mais saber sobre a biologia molecular desse tumor, como ele é o comportamento dele, e como é que ele vai se comportar junto àquela paciente. Então, a gente desenvolve mais um tratamento alvo. Alvo para aquela doença. Para que a gente tenha menores consequências no que tange a alopecia, que é a queda do cabelo, vômito e tudo mais. Mas a gente tenta fazer um tratamento hoje com menos com essas questões que tanto acaba com a cabeça da mulher, mas ainda estamos procurando o meio. Então, a gente tem a cirurgia propriamente dita, que a cirurgia pode ser desde uma cirurgia de uma ampliação, retirada do tumor, com ampliação da margem livre de doença, ou seja, um local que não tenha mais tumor. E que se o tumor for pequenininho, pode ser um campo muito restrito. Muito restrito. É a cirurgia conservadora, mas a biópsia do linfonado do sentinelo. O que é isso? É o primeiro gânglio que estaria por receber as células tumorais. Então, a gente identifica esse tipo de linfonodo, o gânglio, dentro da cirurgia, pera-operatória, e entrega esse linfonodo ao patologista em sala, para saber se aquilo está comprometido ou não. Quer dizer, dependendo, tem que também retirar esse gânglio da axila. Aí, se não tiver comprometido, isso, a cirurgia acabou ali, e você vai para o tratamento adjuvante, ou seja, o que falta. Então, se o tumor é pequeno, com as margens livres, linfonodo negativo, e dependendo da idade dessa paciente, às vezes você só vai para uma radioterapia e um tratamento pelo medicamento pela boca. Em muitos casos, que todo mundo conhece, se trata de tamoxifeno, em uma da grande maioria de tratamento. E, ótimo, ponto. Outros casos, pela biologia molecular desse tumor, a gente pode ter que incluir a quimioterapia. E aí, você tem que explicar para essa paciente o que vai poder adivir desse tratamento, como queda de cabelo, náuseas e tudo mais. Quer dizer, é caso a caso. E tem casos em que a mulher precisa fazer a retirada total da mama por conta da agressividade do tumor, do tamanho, enfim. Mas tem um jeito aí, depois isso impacta de uma forma muito violenta no emocional da mulher, e a gente vai mostrar agora que existem técnicas para poder reconstruir essa mama. Vamos ver. A reconstrução de mama, antes de tudo, é importante que a gente coloque que ela faz parte do tratamento do câncer de mama. Então, ela entra na programação junto com a cirurgia, com o tratamento que vem posteriormente, com uma radioterapia, quimioterapia. A reconstrução faz parte do tratamento global do câncer de mama. E o tratamento é sempre individualizado. Isso é importante também. Quer dizer, cada tratamento é planejado de acordo com o caso da paciente. Então, a reconstrução pode ser feita ao mesmo tempo da mastectomia, que é o ideal, onde a gente já consegue atingir os melhores resultados, ou pode ser feito tardiamente. Ou seja, depois que a paciente terminou o seu tratamento oncológico, digamos assim, ela é encaminhada para que seja feita a reconstrução de mama. Basicamente, de um modo geral, as técnicas de reconstrução se baseiam naquelas que utilizam o tecido da própria paciente e aquelas que utilizam implantes de silicone, que seriam os expansores, que são as próteses expansíveis, como o próprio nome diz, ou os implantes cheios de gel de silicone. Obviamente que, mais uma vez, a opção é individualizada. Ou seja, a gente tem que pensar na mama como uma relação de continente e conteúdo. A mama tem um envelope de pele e um conteúdo que lhe dá o volume adequado. O objetivo é sempre a simetria com a mama contralateral. Então, se a paciente, por algum motivo, tiver uma quantidade de pele suficiente, que permita essa simetrização, nós vamos utilizar um implante de silicone. Se ela não tiver essa quantidade de pele disponível, nós precisamos trazer essa pele de outro local, cujos locais mais comuns são, normalmente, o abdômen inferior ou, então, a região dorsal. Agora, o que a gente observa é que, realmente, as pacientes que têm essa oportunidade de ter uma cirurgia reconstrutora, de ter de volta o seu corpo no formato parecido com o que ela tinha antes, embora não seja igual, é importante que a gente frise, é parecido e é o melhor que a gente pode oferecer, isso, sem dúvida nenhuma, acrescenta uma qualidade de vida muito melhor. Eu acho que isso dá condições da pessoa suportar o tratamento e tentar retomar a sua vida da forma mais semelhante à que ela tinha anteriormente. Então, sem dúvida nenhuma, é um aspecto muito importante do tratamento do câncer de mama. Quando, realmente, eu fui na primeira consulta, que ele começou a me explicar o tipo de cirurgia, eu fiquei chocada, porque você vai ficar sem uma mama, né? Você não imagina, mas você vai acabar... Eu, na época, pesquisei muito, fiquei vendo fotos, então, choca muito. E eu acho que, para a mulher, assim, é difícil, porque eu não me olhava no espelho no começo. O resultado foi maravilhoso, realmente, fiquei surpreendida, assim, quando eu vi o resultado final, porque eu acabei tirando as duas. Então, eu nunca achei que fosse ficar tão perfeito. Hoje em dia, são duas mamas perfeitas. Ninguém diz que eu fiz uma cirurgia. Claro que muda um pouquinho, eu tive que reduzir, ficou um pouquinho menor, mas, enfim, está maravilhoso. E eu acho que, depois de tudo, você nem pensa mais nisso, assim, você vê ali que está tudo perfeito, é ótimo. Vale muito a pena. É importantíssimo para esse resgate dessa autoestima da mulher, né, Mônica, essa cirurgia. Sempre tudo é importante você no approach para o paciente, o que você vai oferecer para ela. E sempre lembrando que o resgate da autoestima, muitas vezes, está ligado a como é a consequência do seu corpo nisso tudo. Então, quando você vai pensar em tratar essa mulher, no que você vai dar o diagnóstico e você vai tratar essa mulher, você fala assim, eu vou ter que resgatar a saúde e a autoestima dela. Agora, como é que fica a questão, por exemplo, da amamentação, sensibilidade nessa região? Como é que é isso? É, na mama mastectomizada em si, ou seja, você perde o complexo areolo-papilar, que é o bico e a areola, quando você perde isso e que você vai reconstruir, você ali não tem. Não tem a sensibilidade. A sensibilidade. Se você vai fazer uma simetrização, ou seja, deixar mais ou menos parecida, como o mesmo professor falou agora, com a mama contralateral, a mama contralateral, quando a gente tira esse conteúdo dela, pode ser, em alguns casos, que a paciente perca a sensibilidade do mamilo, da areola. Mas, enfim, sempre quando essa questão é muito bem trabalhada e quando o parceiro ajuda, nada é impossível. O que é mais importante é ela ter ficado livre desse tumor também, que isso com certeza já aconteceu. Agora, em relação à amamentação, isso já fica comprometido, claro, né? Fica comprometido se você tirar todo o tecido mamário. Mas não quer dizer que não possa sair um pouco de leite, mas assim... Ou pelo menos você ter aquele momento com o seu filho, ter a sensação. Mônica, vamos voltar ao que a gente trouxe lá no início do programa, que é a prevenção. Para não chegar ao ponto da mastectomia, para não chegar, muitas vezes, ao ponto de uma cirurgia muito invasiva ou até a morte, a prevenção, no caso, com exames, com diagnóstico precoce, é o melhor caminho. Então, a gente entra numa questão aí da mamografia. A gente sabe que o Ministério da Saúde indica a mamografia para as mulheres a partir dos 50 anos. Mulheres que não têm nenhum histórico familiar. Comenta um pouquinho isso. Me parece um pouco tarde quando a gente vê casos tão cedo, tão precoces de câncer. É, isso é uma grande realidade. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela vem junto com o Ministério, tentando chegar a um acordo para que a gente traga essa mamografia anual a partir dos 40 anos. Visto que, hoje em dia, se descobre tantos casos a partir dos 40 anos. Como eu havia falado logo no primeiro bloco, a mulher começa o envelhecimento realmente a partir dos 40 anos na mama. Então, ela vai engordurando mais. Então, como a mama vai engordurando mais, vai sendo mais suscetível de a gente ver pequenas lesões. E dentre essas pequenas lesões, estão aquilo que a gente tanto gosta de falar, que são as micro calcificações. E ali pode estar o diagnóstico precoce do câncer de mama. E ali pode estar a cura da paciente. Ou seja, de repente vão perguntar, mas câncer tem cura? Quando se visto precocemente, ele tem cura, sim. E a mama pode apresentar alguns sinais também de que algo não vai bem. A gente tem aqui alguns deles, Mônica, eu quero que você comente para a gente. Olha, alterações no aspecto da pele ou do mamilo. Que alterações podem ser essas? A alteração na pele pode ser o que a gente chama de casca de laranja. Ela fica com um infiltrado, é uma casca de laranja lima. Aspecto da casca de laranja. Laranja lima, porque a seleta é mais lisinha. Mas a lima não, ela é toda enrugada. Aquele aspecto é um sinal de alguma coisa não vai bem. Mamilo. Muitas mulheres nascem com mamilo para dentro e continuam, mesmo depois que vão amamentar, ainda tem o mamilo para dentro que torna muito difícil. Mas aquelas mulheres que nunca tiveram mamilo para dentro, que é o retraído, é a retração mamilar, essa deve se preocupar. Se de repente ele ficar retraído. Se ficar retraído, deve se preocupar, porque alguma coisa ali não vai bem. Secreção no mamilo. Secreção no mamilo, ele quando é espontâneo, ou seja, sem você espremer o mamilo e sair secreção, você deve ficar de olho. Por que ficar de olho? Porque quando sai por um ducto único, ou seja, porque a gente tem vários ductos, tem vários filamentos. Se sai de vários filamentos, isso não é preocupação. No entanto, se sai de ducto único, de uma cor que parece água, límpida, isso aí está dizendo para você que tem alguma coisa muito diferente. E às vezes até é rósio mesmo. Parece sangue saindo. Tem que procurar um médico para que ele informe qual é a melhor maneira de fazer. Caroços no seio, na axila, muito mais. Porque aí, como mesmo você mostrou o dado do autoexame esporádico, a mulher ali se toca e vê que tem alguma coisa diferente. Ela corre e vai procurar. E na axila, muito mais ainda. Ela vê que alguma coisa está crescendo ali na axila, porque ela tem muito mais facilidade de chegar na axila do que o medo de chegar na mama. Então, ao ela detectar alguma coisa na axila, ela também tem que procurar. E esse caroço necessariamente dói? Não. Pode não doer? Pode não doer. Normalmente, o câncer, ele não dói. Quer dizer, percebendo essas alterações, a pessoa deve, a mulher deve procurar um serviço de saúde. Tem que procurar. Em relação, por exemplo, à pílula anticoncepcional, muitas mulheres ficam desesperadas quando ouvem a relação aí possível entre o câncer de mama e a pílula anticoncepcional. É verdade? Não, não é verdade. Realmente é um grande ponto de interrogação. O que acontece é o seguinte. O anticoncepcional, por muitas vezes a mulher ainda está fazendo uso do anticoncepcional, aparece um tumor. Mas não foi ele que propiciou esse tumor. O tumor, ele pode ser estrogênio dependente. E aí, o uso do anticoncepcional vai fazer com que ele cresça. Tá certo, Mônica. Muito obrigada pelas suas orientações. Espero que a gente tenha contribuído aí, né? Com certeza, contribuímos. Para as mulheres passarem a se conhecer mais e, enfim, no caso de diagnosticar alguma alteração, correr para o médico. Com certeza. Obrigada, Mônica. Um prazer de receber. Um prazer de bom para vocês, viu? Obrigada a vocês. E se você tem alguma dúvida de saúde ou sugestão de tema, manda aqui para a gente. Para o ligado arroba canalsaude.fiocruz.br Você também pode ligar para o 0800 701 8122 e acessar também o site canalsaude.fiocruz.br Nele você encontra programas que já foram exibidos e conhece toda a nossa programação. A gente se vê no próximo Ligado em Saúde. Até lá! Ligado em Saúde Ligado em Saúde